Você vai lavar o banheiro de novo, é só hoje não, né? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente acabou de entrar aqui na nossa live ao vivo. Eu só vou checar aqui no Facebook se tá tudo ok, só um minutinho, deixa eu só arrastar a minha página aqui do lado e checar no Facebook se a gente tá lá, né? Eu não sei se vocês dois aí têm como checar isso. Deixa eu só arrastar a minha página. Eu tô na página do Portal Londres, tá? Então, a nossa live, ela tá acontecendo na página do Portal Londres e não no meu perfil, né? E a gente tá lá, deixa só eu ver aqui, se estamos lá, sim, estamos na página do Portal Londres, já a nossa live já está visível, Já estamos aqui. Então, eu gostaria de me apresentar, meu nome é Angela Rodrigues, muita gente me conhece como Angela Banzi, tanto que eu coloquei ali Angela Rodrigues e entre parênteses Banzi, porque eu sou diretora da empresa Angela Banzi, nós já atuamos há 18, há mais de 18 anos aqui em Londres e no mundo inteiro, porque a gente tem clientes brasileiros e de outras nacionalidades no mundo inteiro, nós trabalhamos com cidadania italiana e todos os assuntos relacionados, né? E também, desde 2018, nós criamos o Portal Londres, eu sou a CEO do Portal Londres, que é uma plataforma de informações e notícias, mas nós preferimos ser chamados como uma plataforma de informações, né? Porque nós temos quase que diariamente artigos de interesse da nossa comunidade de língua portuguesa, falantes de língua portuguesa, para o Reino Unido, mas nós temos aí pessoas que nos acompanham e até colunistas nossas, né? Que estão fora do Reino Unido, nós temos uma colunista que está em São Paulo, que é a Inês Lemos, temos a Gina Salazar, que está na Bélgica, e nós temos a Liluane de Paula, que é uma psicóloga que está em Leeds, e também temos a Daniela Pesconi, Arthur, que está no País de Gales. Então, a nossa audiência, ela não é só restrita à Inglaterra, né? Mas nós temos aí audiência fora da Inglaterra também. Então, hoje nós temos a oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas sobre o CCRU e as mesas, né, do CCRU, as chamadas mesas do CCRU, que são responsáveis por atuar em cada área científica. Eu gostaria de apresentar o Gilson Guimarães, que é o atual coordenador geral do CCRU, né, Gilson? E eu gostaria que você se apresentasse, Gilson, e falasse um pouco, né, o que é o CCRU? Quais os objetivos principais do CCRU? Que muita gente nem sabe o que é o CCRU. Então, eu gostaria que você introduzisse um pouco o que é o CCRU, quais os objetivos do CCRU, né, e como funciona o processo eleitoral, porque você agora está num período onde você é o responsável, é o coordenador geral, mas até algum tempo atrás a gente teve um outro, né, uma outra pessoa que era o coordenador geral e numa gestão futura, né, não sei de quanto em quanto tempo você vai explicar isso, de quanto em quanto tempo acontece essa eleição, né, e numa gestão futura, se ele for reeleito, ele vai estar lá de novo e se não, vai ser uma outra pessoa. Nos explique um pouco e se apresente, Gilson, por favor. Ângela, boa tarde, boa tarde a Seara, boa tarde a todos os nossos espectadores, todos os seguidores do Portal Londres, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Portal Londres está nos dando, da gente estar divulgando o nosso trabalho, e também agradecer, estender meu agradecimento às outras mídias também, né, nós temos outras mídias online, mídias impressas também, que estão constantemente, agora, nesse período novo do CCRU, está constantemente divulgando as nossas atividades, notícias, e projetos, né, conforme você disse, meu nome é Gilson Guimarães, está escrito aí, né, eu sou coordenador do Fraternidades Sem Fronteiras, que é o, a ONG, que a gente já tem uma parceria já há algum tempo, né, Ângela? Sim, com certeza. Eu também trabalho para a Federativa Espírita na Inglaterra, eu também sou coordenador da parte de eventos, e nós também somos um grupo de conselheiros, voluntários, e agora, atualmente, como a minha vida estava muito boa e eu não tinha nada para fazer, né, eu entrei no Conselho de Cidadania do Reino Unido, o Conselho de Cidadania do Reino Unido, a exemplo, a exemplo de muitas pessoas, eu também não sabia o que que era, eu também não sabia que existia um conselho, e o que que é esse conselho? Bom, em poucas palavras, eu diria que o Conselho de Cidadania do Reino Unido, ele é formado por residentes na Inglaterra, e ele faz parte, também, de um grande conselho que tem pelo mundo, que é chamado Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, que hoje em dia são mais de 50, ou seja, todos os países que tenham a representação consular, praticamente, tem um conselho de cidadão, um conselho de cidadania. O que é o conselho? Como que ele é formado? O conselho, ele é feito por eleição, a eleição ocorre a cada dois anos, ou seja, o nosso mandato são de dois anos, e quando tem a eleição, o consulado passa o edital, existe uma comissão eleitoral para isso, em que qualquer cidadão residente naquele determinado país, ele pode se candidatar. Logicamente, tem alguns critérios em que as pessoas preenchem e mandam a sua candidatura. A eleição é feita por um canal online que o consulado local escolhe, e a partir daí são eleitos 14 conselheiros. Esses conselheiros, eles, entre eles, depois da eleição, eles fazem a eleição do coordenador, do secretário executivo e da secretaria de comunicação. E também, entre eles, são divididos às mesas temáticas, porque o conselho, ele é dividido, basicamente, em mesas temáticas que eu vou estar falando, basicamente, no decorrer da live. Eu acredito que faz parte da nossa pauta. E qual que é a... E aí, Gilson, o conselho de cidadania existe, e aí, para que ele serve? Ele representa o quê? Então, a função, a função principal do conselho de cidadania, no nosso caso, no nosso caso, do CCRU, é assessorar o consulado do Brasil, em Londres, na discussão de temas relevantes para a comunidade, a comunidade brasileira local, né? Oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas, o que beneficie a comunidade local e também sugerir medidas para o contínuo aperfeiçoamento do serviço consular prestado à comunidade. Então, nós somos, assim, resumindo, nós somos os olhos da comunidade perante o consulado. Nós estamos... Nosso papel é reivindicar ao consulado, mas também assessorar o consulado, também trabalhar junto com o consulado, aproximando a comunidade brasileira. É uma ponte entre a voz do cidadão e o Estado, que é representado pelo consulado aqui, seria isso? Se o consulado for ouvir um por um, fica difícil. Então, o nosso papel seria estar levando as demandas da comunidade para o consulado e também auxiliando o consulado nos serviços, nas notícias, em termos de documentação, em termos de informação. A gente... Nosso papel também existe essa função de auxílio. Então, basicamente, quando existe uma cobrança da comunidade, nós seríamos os representantes dessa cobrança ou dessa solicitação ou dessa mudança e assim por diante. o nosso mandato, ele começou em 2019, nós tomamos posse no dia... Que dia que foi, Jaciara? Dia 1 de julho? Dia 1 de julho de 2019. E provavelmente a gente vai até o dia... Até o dia 31... Até o dia 30 ou 31 de junho, eu não sei, de 2021 até então, depois disso, a nova coordenação é empossada pelo consulado e começa a fazer parte do conselho. Eu gostaria de ressaltar que as eleições que teve no ano passado, nós tivemos muitos candidatos de diferentes... de diversas áreas e foram eleitos 14 pessoas. Esses 14 conselheiros, eles só são conselheiros a partir do momento em que o consulado convoca e o consulado empossa. Então, tem que assinar um termo, existem algumas normas, existe um estatuto, existe um código de ética. Então, o conselheiro, ele toma posse, assina o documento juntamente com o consulado e depois, ele, sim, é um conselheiro. Eu digo isso porque existem algumas pessoas que faziam parte da lista de votação e que elas, sim, já intitulavam ah, eu fui eleita, eu sou um conselheiro. Não. quem chama conselheiro eleito para ser conselheiro é o consulado. Não é o Gil, eu sou Angela, você foi eleita, vem cá, agora você faz parte do conselho. O critério é consulado, avisa e consulado, impossa, aí você faz parte do corpo de conselheiros. Ok. Eu acho que ficou claro, Angela. Sim, sim. A gente vai estar com a oportunidade de fazer outras perguntas que talvez o público queira saber aí no decorrer da nossa live. E você falou sobre as mesas, né? E em uma dessas mesas, eu agora gostaria de introduzir a Jaciara Teutônio que eu acredito no meu ponto de vista que uma das mesas mais importantes, né, Gilson? Eu acho que não tem nenhuma mais nem menos, mas eu vejo como essa mesa muito importante porque ela fala da cidadania, política e cidadania, né, Jaciara? Isso. Eu gostaria de apresentar para vocês, muitos de vocês já conhecem, né? Acho que a nossa comunidade aqui em Londres já conhece bastante a Jaciara o trabalho que ela faz fora do CCRU, ela é uma empreendedora muito conhecida, que tem realmente, né, desenvolvido um trabalho maravilhoso com a empresa dela, de muito sucesso, além disso, ela faz um trabalho social no background, aí, que poucas pessoas sabem, mas que, né, faz uma grande diferença na vida das pessoas. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, se apresentasse, Jaciara, falasse um pouquinho da tua vida como empreendedora, do trabalho que você faz já, que a gente sabe que você faz outros trabalhos aí junto a outras entidades também, né, e da tua mesa no CCRU, né, o que que significa essa mesa de política e cidadania, né? Então, eu gostaria que você desse uma introdução geral, né, de quem é você, o que que você faz com a tua empresa e todos os demais trabalhos que você faz são trabalhos voluntários. Claro. Boa tarde. Boa tarde, Angela, boa tarde, Gilson, boa tarde a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Obrigada, Angela, pela oportunidade através do Portal Londres, tá? Eu que agradeço. E as outras mídias também que vêm sempre nos apoiando muito nesse mandato nosso e eu deixo aqui o meu agradecimento especial. Eu só gostaria de fazer uma ressalva numa fala do nosso coordenador quando ele disse a respeito de 14 conselheiros, tá? Isso é uma coisa que não é fixa. Se vier a próxima gestão, também pode mudar, pode diminuir ou pode aumentar. Não é isso, coordenador? Sim, o nosso estatuto, o qual nós seguimos, ele é muito claro que os conselheiros, eles podem ser no número até 14. Se os 14 forem poçados e no meio do caminho com algum problema teve que se abster, teve que sair e ficaram apenas 10 ou 12 conselheiros, os conselheiros em poçados, eles têm toda a autoridade de acordo com o estatuto que nos rege, de decidir vamos ficar em 10, vamos chamar o próximo da lista, vamos ficar por três meses, vamos ficar até o final do mandato, então isso está em estatuto e nós temos o poder de decidir se nós vamos chamar o próximo ou não. se por acaso nós resolvemos chamarmos o próximo conselheiro, o próximo candidato eleito da lista, nós temos que informar o consulado e o consulado faz o chamado para essa pessoa ser empoçada e fazer parte, então a coisa não é a revria, nós que escolhemos, o consulado tem todo um termo para ser assinado, mas o conselho ele pode ser, se eu acredito, se eu não sei, não estou enganado, entre 5 e 14 conselheiros. Então, então, os conselheiros impostados, eles é que tomam a decisão se eles vão chamar ou não e quem chama não somos nós, é o consulado. Obrigado pela observação, Gessera. Vai, Gina, as ordens. Então vamos lá, Angela, como você já me apresentou, eu creio que a maioria das pessoas aqui em Londres já me conhece, eu estou à frente como uma das diretoras da empresa UKBase Propetit, que nós trabalhamos com acomodações para estudante, para pessoas que moram aqui e para turista também. A empresa faz um trabalho também social muito grande, porque a gente orienta as pessoas como você pode alugar um imóvel aqui hoje, quais as vantagens que você tem também de comprar um imóvel e tentando trabalhar comunidade nesse ponto, né? Ajudamos quem é que precisa também e principalmente nessa crise que está tendo, a gente tem feito um trabalho grandioso em relação a não só as pessoas que estão morando aqui, que estão com dificuldade no momento, que perderam o trabalho e consequentemente o seu flat ou o seu quarto, como também aos turistas que têm passado por aqui e estão enfrentando uma grande dificuldade em remarcar seu voo ou embarcar. A minha mesa é de política e cidadania. Como você disse, eu nasci no meio político e amo política, não poderia ter uma vida diferente. Mas a cidadania também é um outro lado muito voltado que eu gosto muito de trabalhar. A nossa mesa tem bastante projetos em andamento. Infelizmente, a gente teve que pospôr alguns devido ao coronavírus que a gente não pode encontrar e não pode estar desenvolvendo isso. Um dos projetos que a gente tem trabalhado e fizemos foi o CCRU e você que, graças a Deus, foi um grande sucesso e que vai seguir depois dessa pauta e, consequentemente, vai seguir por muito, muito tempo. E a outra parte é uma parte na parte de cidadania que a nossa mesa está trabalhando em parceria junto com a coordenação que é tentar ver um meio de arranjar um seguro tanto de saúde como de repatriação de corpos em parceria com o Banco Barclays. Eu não sei se eu posso citar aqui o nome do banco que a gente está trabalhando para conseguir fazer principalmente para os nossos conterrâneos aqui que são aqueles que a gente chama de indocumentados que tem a maior dificuldade em ter acesso a um seguro desse e quando acontece uma tragédia aí fica mais difícil ainda que a comunidade é que tem que ajudar essas pessoas. O outro projeto também que a gente está tentando fazer é ver com a possibilidade junto com o consulado de termos um outro consulado porque tem algumas cidades aí com uma demanda muito grande de brasileiros e não tem um consulado lá quando precisa eles têm que se deslocar a Londres às vezes duas horas duas horas e meia de viagem família com crianças e no qual dificulta muito então esse é um outro do projeto na área de cidadania que a gente está querendo desenvolver com o pessoal posso interromper um minutinho Jossiara o consulado brasileiro de Londres é o único no Reino Unido é isso? Não nós temos um de Manchester não é Gilson? Não? Não Ah tá não temos então é o único o que nós tivemos em Manchester foi o consulado itinerante isso o consulado saiu daqui e foi pra lá Então é assim me parece eu tô olhando essa parte ainda da lei que determinado se você tem um determinado número a quantidade de brasileiros numa determinada cidade você pode ter um outro consulado ali e se eu não tô enganada Manchester ou Liverpool acomoda entra dentro dessa quantidade de números tá? Então fica aí o consulado fazendo o consulado itinerante pra atender a essas demandas né nós temos aí o exemplo da Alemanha que tem lá se eu não tô enganada entre dois ou três consulados né em cidades diferentes o que ajuda muito a população então o porquê não também da gente tentar pedir também aqui pra nós né pros nossos compatriotas aqui Escócia tem consulado né nem na Escócia tem consulado porque eu me lembro que no ano passado foi feito um um consulado itinerante pra pra Edimburgo se não me engano sim pra Dublin então pra essa cidade e eles tem que deslocar daqui pra ir lá pra tentar ajudar um pouco esses brasileiros que estão um pouquinho distante aqui né da capital que é Londres e Jaciara bom esse é o trabalho que você tem feito aí né na mesa do CRU na mesa de política e cidadania é o que te levou você a se candidatar a mesa de política e cidadania ao você quer dizer ao conselho ou ao conselho ah ao conselho é sim é uma situação muito engraçada né eu fui empurrada pra lá que eu falei gente eu já eu já tenho muita coisa eu desenvolvo muitas coisas na área social ah deixa eu ficar a cara no cantinho quando vocês precisarem me chama que eu vou lá e ajudo mas aí tem alguns amigos né que queriam fazer parte e falar o porquê não às vezes a gente tá lá não é porque a gente quer é aparecer e nem nada disso porque a comunidade nos conhece né então conversando com esses amigos eu vi ah se a comunidade já me conhece se a gente já conhece um pouco do governo britânico já tem uma abertura um pouquinho um pouquinho maior então por que não ir entrar no conselho que aí a gente pode ajudar mais a nossa a nossa comunidade por essa abertura que a gente já tem com outros órgãos sabe então ficaria um pouco melhor aí eu pensei bem e decidi então falei vamos lá né se é pra área social podem contar comigo e fui e eleita e tô aqui a serviço da comunidade o que eles quiserem podem contar comigo é eu vou fazer uma outra pergunta que não tá aqui no script pra gente fazer mas eu sei que também você faz um trabalho pra pra casa do Brasil não é isso ah sim a casa do Brasil faz bastante tempo desde a época do senhor Carlos Melin que eles estavam procurando uma parceria com alguém que tivesse aqui uma empresa de acomodação com as coisas tudo em ordem pra acomodar principalmente famílias por que? o retorno o projeto de retorno voluntário ele quando envolve famílias o governo britânico tem assim um cuidado muito grande né eles não vão pegar essas famílias esse pai ou essa mãe colocar numa prisão né e não vai simplesmente pegar e mandar essa família embora de um dia pro outro eles primeiro tentam acomodar essas famílias num ambiente o mais possível igual de família pra que eles fiquem e também dão uma checada se essas famílias não tem problema com assistência social se essas crianças nunca foram espancadas se essas crianças estão indo seguramente pro Brasil né é um trabalho assim bem seguro antes de simplesmente pegar essas famílias e pronto vocês vão tchau né e assim nessa procura toda eles eles me pediram se eu não queria ser a parceira a gente pronto mandou os documentos da empresa o que foi aprovado pelo home office e tudo e visitaram as acomodações viram que eram tudo organizado que poderia receber uma família e quando acontece esses casos eles me mandam enviam as famílias as famílias ficam lá conosco entre digamos que sete ou talvez doze dias na espera sejam todas checadas e que eles possam embarcar com toda a segurança tá isso vem tem crescendo tem crescendo muito e principalmente agora nessa demanda a gente tem contribuído muito é pra que que os brasileiros possam ter o mínimo lugar possível até que passe esse tempo todo que agora aumentou o tempo de espera né devido aos voos cancelados isso tudo então esse é mais ou menos o trabalho que a gente desenvolve em parceria com eles que bom a gente nós vamos estar tendo amanhã uma uma live com a Vitória Navas e com a eu não tô te ouvindo eu acho que teve uma interferência no teu no teu na tua transmissão Jaciara oi é teve uma transferência teve uma interferência na tua transmissão você tá me ouvindo Gilson? sim? estou estou é aconteceu alguma coisa aí no teu no teu deixa eu escrever Jaciara só um minutinho bom enquanto isso deixa eu voltar pra você Gilson é alô o que te levou você a a se candidatar né pra o conselho do do CCRU é conseguiu Jaciara tá ouvindo? é eu acho que a Jaciara não tá ouvindo é então eu acho que você já mais ou menos respondeu essa pergunta né Gilson mas eu vou fazê-la de novo como e por que você assumiu a coordenação do conselho né você já falou um pouco disso no começo na sua introdução mas se tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nisso né por favor Angela o que me levou a a se candidatar foi para a queda também foi assim duas amigas a Kathleen Ribeiro e a Cristina Guimarães do backstage falou assim Gilson você tem que se candidatar ao conselho porque a sua cara é o seu perfil eu o que? fui me candidatei e deu no que deu é o conselho hoje Angela deixa eu só explicar como é que funciona a formação do conselho agora nós estamos dando continuidade num trabalho iniciado pela coordenação anterior tá então desde julho quando nós fomos empoçados nós tínhamos outra coordenação e que foi por por motivos particulares ela foi trocada em janeiro devido a saída de alguns membros então como é que é dividido nós temos a coordenação que estou eu nós temos a secretaria que é o Ronaldo Lima e temos a secretaria de comunicação que é o Érico Maia do canal e Londres as outras mesas a Marina a Marina Duarte também a Beth Crest estão todos nos assistindo desculpa de interromper viu imagina as outras mesas elas os outros conselheiros eles são divididos em mesas temáticas então geralmente mesas temáticas são frentes de trabalho do conselho ligadas à defesa direitos interesses civis os cidadãos ligadas à cultura ligadas à educação então deixa eu só falar rapidinho o que são essas mesas nós temos a mesa de associativismo e integração comunitária que o responsável é o Érico Maia nós temos bem-estar e saúde que a responsável é a Flávia Guimarães quer dizer Flávia Azevedo nós temos a mesa de educação que a Silvia Fermo que todos muito que está à frente de um grande projeto também empreendedorismo e trabalho essa mesa foi dividida para dois conselheiros que é a Kathleen Ribeiro e o Felipe Silva esporte nós temos a Vanderli política e cidadania essa bela morena que está na nossa frente nós temos a questão jurídica e assuntos consulares uma pessoa também bem conhecida que é a Luciana Oliveira e também temos a questão social e de gênero a Nara Filipão que é a conselheira lembrando é importante a gente ressaltar Ângela que todo o trabalho dos conselheiros é totalmente voluntário ou seja nós damos aquilo que nós temos então nós não somos nós não recebemos uma formação de conselheiro nós estamos todos aprendendo um com os outros aprendendo com o consulado aprendendo com a comunidade somos voluntários houve alguns comentários desagradáveis que nós estaríamos nos beneficiando do conselho e fazer bem a verdade é totalmente o contrário quem está se beneficiando de quem é que é o conselho que está se beneficiando da gente então nós estamos usando a nossa popularidade a nossa reputação para fazer um trabalho junto ao conselho e o trabalho é todo voluntário e cada um está dando aquilo que pode e que que o tempo favorece né então todos os conselheiros estão trabalhando numa mesma sintonia estamos num processo evolutivo para que todos trabalhem em benefício da comunidade então não existe o interesse de benefício próprio ou de salários ou de verbas ou de vantagem com isso ou com aquilo a gente é que nem pra dizer a verdade a gente é que nem Paulo o Paulo de Tars quando saia pra pregar a gente vai faz o trabalho e quando a gente sai a gente leva a pedrada e agradecimento eu acho né que o fato de as pessoas estarem no conselho trabalhando com o consulado isso é uma coisa inegável Gilson o fato de as pessoas estarem trabalhando no conselho de cidadania já coloca elas em evidência mesmo que elas não queiram estar em evidência coloca elas em evidência cabe aí saber quem é que está trabalhando de verdade ou não né porque eu tenho o que eu tenho visto é que realmente todo mundo tem tido um engajamento muito grande pra trazer esse trabalho do CCRU pra comunidade e trazer resultados pra comunidade né e eu acho que esse é o objetivo não é porque se obviamente o a pessoa que está ali enganjada com aquela com aquele com o CCRU com aquela mesa específica e não está desenvolvendo o trabalho pra o qual foi eleito né pelo público então realmente não tem uma motivação pra estar ali não é mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês eu tenho visto que vocês têm implementado muitas coisas que não tinham até agora né Gilson então eu eu sei que vocês ou abriram ou estão por abrir uma conta bancária aí que era uma coisa que o CCRU nunca tinha tido é isso você pode falar quais são essas essas implementações que vocês fizeram que não tinha nas gestões anteriores você pode falar um pouquinho sim eu gostaria de ressaltar Angela falando das gestões anteriores é aquilo que eu falei que eu ressalto sempre todo o trabalho é voluntário as pessoas dão aquilo que elas têm né nós tivemos algumas alguns comentários eu diria um pouco até desagradáveis de pessoas nos cobrando dessa atual gestão coisas que aconteceram nas outras gestões eu eu tiro pelo meu exemplo eu antes de 2019 eu nem sabia que existia um conselho e agora recentemente também eu não sabia então eu acho que é importante a gente falar não só hoje aqui mas mais vezes a respeito do conselho porque como eu como você como muitas outras pessoas ainda não sabem da existência desse não posso não sei se eu posso chamar de órgão né é um órgão dentro do consulado italiano mas que não faz parte do consulado brasileiro é tão habituado falar consulado italiano é dentro é um órgão dentro do consulado brasileiro mas que não faz parte do consulado é altamente independente não é isso? o que a gente deve ressaltar é que as outras gestões eles fizeram o melhor deles né logicamente não é porque nós estamos numa fase de reestruturação que nós somos melhores do que os outros daquelas outras gestões cada um dá aquilo que tem cada um dá aquilo que pode eu vejo que eles fizeram um excelente trabalho pro conselho ainda existir é porque alguém trabalhou pra ele né hoje quando eu fui eleito para a coordenação do conselho eu fiz uma proposta pra gente antes de sairmos fazendo tudo e todos pra gente organizar a casa pra gente estruturar o conselho o que que é possível fazer porque uma coisa é as pessoas falar ah você devia fazer isso devia fazer aquilo não mas o que que é possível o que que tá no nosso alcance então é muitas coisas que nós queríamos fazer não eram possíveis ser feitas por quê porque necessitava de dinheiro mas como nós vamos receber dinheiro se nós não temos uma conta bancária claro como que nós vamos convencer uma empresa uma parceira a a patrocinar e apoiar um evento nosso sendo que essa empresa parceira não sabe que nós existimos então então a primeira a primeira a primeira proposta a primeira coisa que nós mexemos foi na questão da comunicação ou seja fazer a população saber que existe um conselho e o que que nós precisamos pra isso nós entramos em contato com todas as mídias online e impressas e essas mídias tem feito um trabalho de apoio maravilhoso eles têm apoiado e têm divulgado nós temos matérias em revistas nós temos notícias em português nós temos o portal londres que está divulgando que já estava divulgando antes né sim desde o lançamento do portal londres nós sempre tivemos porque nós temos na página do portal londres a coluna do terceiro setor né onde nós divulgamos não só o CCRU mas nós divulgamos outras organizações sem fins lucrativos dentro da nossa né desse espaço que nós temos dentro do portal londres né então o CCRU sempre esteve lá então assim o nosso primeiro passo foi reestruturar a casa principalmente na questão de marketing e comunicação então o que que nós trabalhamos nós conseguimos junto ao consulado fazer nossas reuniões mensais todos os meses nós temos reunião dentro do consulado agora não né mas vamos falar no geral e essas reuniões são transmitidas online para a comunidade que vai estar vendo qual que é o trabalho dos conselhos em reunião quais são os relatórios essas reuniões mas existe uma ata dessas reuniões que essa ata depois vai para o site do consulado fica lá aberta para todo mundo ver na questão de comunicação também nós conseguimos finalmente através do do conselheiro Érico que é o secretário de comunicação nós conseguimos finalizar o nosso website então nós temos nosso website com informação dos conselheiros informação de projeto as atas de reuniões nós temos o blog nós temos o fale conosco nós temos as empresas parceiras então nós temos um website que se a comunidade quiser saber do CCRU ela tem um site específico para isso organizamos e ainda estamos organizando a nossa linguagem nosso padrão de linguagem dentro das redes sociais que é o Facebook e o Instagram brevemente nós vamos estar no LinkedIn e também temos o canal do YouTube que é o canal do Conselho temos a nossa conta bancária aberta em nome do Conselho é uma business account ou seja para as empresas que tem interesse em trabalhar conosco elas podem dar incentivos através da nossa conta bancária nós temos uma prestação de conta de todos os eventos mas onde está essa prestação de contas no site do consulado e no site do CCRU logicamente fizemos um evento hoje a prestação de conta vai demorar um tempinho para estar lá temos um projeto que foi um projeto que foi um dos primeiros que é o CCRU e você que são eventos mensais dentro do consulado brasileiro que foi inspirado no antigo Chá das Mulheres que era naquele horário em que as mulheres deixavam as crianças na escola e tinha aquele horário livre mas para a gente ser mais inclusivo tiramos o nome Chá das Mulheres e colocamos CCRU e você para não ser só para as mulheres mas ser para os homens para os jovens para os héteros para os gays para a mulher para todo mundo para ser mais inclusivo então cada mesa a cada mês vai estar encabeçando um evento desse um evento da 1x4 com parcerias com patrocinadores com produtos temos também abrimos em concordância lembrando que tudo que fazemos é por votação então não é o Gilson que resolve não é a Jaciara existe uma votação e nós abrimos parcerias com as empresas e profissionais então se o Portal Londres quiser patrocinar o nosso evento apoio a gente já tem a gente já sabe se quiser patrocinar nós precisamos para esse evento nós precisamos de 500 libras então nós vamos divulgar o Portal Londres ou outra empresa vamos divulgar em nossas mídias nosso website e no evento não temos mais essa questão e se for uma empresa do conselheiro também por que não divulgar a empresa do conselheiro mas isso não queira dizer que vai ser empresa só do conselheiro está aberto a todos então nós temos essa abertura já temos algumas parcerias que está sendo muito interessante e temos as parcerias com as mídias que está assim fazendo um trabalho espetacular então é aquilo que eu te falei é uma lista de novidades que estão sendo organizadas e nós estamos partindo nós estamos agora no momento trabalhando mais a questão da comunicação povo saber quem somos promover eventos promover nossas reuniões abertas tudo com muita transparência ata de reunião no site prestação de conta no site tudo o que fazemos Rosângela está de acordo não é que eu peço benção para o embaixador mas algumas ela está fazendo nas costas do embaixador o embaixador não deve estar sabendo não tudo o que nós fazemos é em concordância com a com o conflado então não estamos estamos muito abertos está tudo lá as informações estão lá disponíveis para todos espero ter a sua pergunta sim obrigada viu Gilson pela explanação que você tem dado aí com relação ao CCRU a gente acredita que tudo como você disse tudo está em processo de melhoria contínua nem tudo é feito não existe como agradar gregos e troianos e nem tudo vai ser feito nessa gestão como o esperado de todos vai ter sempre obviamente as as pessoas que não vão estarem satisfeitas com com o que está se fazendo mas isso faz parte do processo evolutivo de tudo e eu acredito nisso é um atento as nossas reuniões Angela elas têm hora marcada e tem local marcado então houve alguns comentários maldosos em que fizeram reunião na calada da noite mas estava lá na agenda do horário fizeram reunião em local escondido dentro do consulado então assim as pessoas as pessoas quais são os meios de comunicações que esses eventos que foram criticados quais foram os meios de comunicações que tiveram acesso e disponibilizaram essa ata da reunião você você tem como passar isso para o público porque eu acho isso importante né que eu sei como a gente já falou né então o processo evolutivo mas é muito importante que a partir do momento que o CCRU tem consciência que nem todo mundo sabe da existência do CCRU ele precisa ele precisa é assim mesmo né desculpa gente eu também aqui hoje para mim está complicado já chegou mil mensagens aqui de gente precisando de ajuda mas não dá para cá não tem problema já seara então a minha pergunta e o meu questionamento é exatamente esse né sabendo que você mesmo mencionou agora há pouco que até 2019 você não sabia da existência do CCRU até pouco tempo atrás não sabia da existência do CCRU e olha aqui eu e você somos pessoas bem informadas porque a gente trabalha com a comunidade há muito tempo sabendo disso por que essa ata das reuniões não foi distribuída nas mídias sociais e nos canais de informação obviamente se não for feito é uma sugestão minha né que todas as reuniões futuras um ou dois dias antes de acontecer as reuniões elas sejam disponibilizadas em todas as mídias e não só na página do CCRU porque muita gente não conhece a página do CCRU como não conhece o órgão CCRU então nunca vão ficar sabendo dessas reuniões entendeu então é uma sugestão que eu deixo aqui né como espectadora do CCRU né e como crítica do CCRU que eu já né fiz algumas críticas para você né Wilson eu sou uma cidadã então eu me vejo no direito de fazer a crítica construtiva eu acho que é esse o nosso papel né e não ir falar do Gilson para terceiros mas falar para o Gilson o que a gente acha que está acontecendo e pode melhorar né eu acho que é o nosso papel né esse seu comentário é importante porque é aquilo que eu disse antes nós não recebemos um curso de conselheiro do CCRU não tem uma formação então na prática então a gente está aprendendo na prática e também com com as críticas com as sugestões de outras pessoas a questão da comunicação foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei na coordenação a comunicação está falha as pessoas não sabem a reunião existe mas as pessoas não sabem onde procurar uma ata onde que é isso onde é aquilo por exemplo a nossa agenda de reunião até dezembro está no nosso Facebook mas as pessoas sabem não elas sabem agora que eu estou falando né sabem quem estão assistindo mas e quem não está assistindo sim então nós nós estamos trabalhando na melhor forma possível de levar a informação até a comunidade os nossos canais de comunicação são cada mesa tem o seu e-mail nós temos o e-mail que a gente usa para comunicação geral que é o secretaria secretaria arroba ccru.org.ca se você puder colocar aqui na frente eu te agradeço deixa eu ver se eu consigo colocar Gilson secretaria você consegue colocar por aí eu não acho que não consigo colocar aqui mas eu vou colocar nas mensagens você vai ali do ladinho onde a gente está falando escreve clica em cima e coloca show que ele mostra tá vendo também estamos aprendendo a mexer com o site estamos também bom eu vou colocar aqui a secretaria ccru.org.uk então esse Ângela e autos espectadores é o nosso principal e-mail de comunicação tá lá tá certo Gilson né secretaria é ok então nós temos a nossa página no facebook que nós vamos portar apenas assuntos de interesse da comunidade nós temos o o o instagram estamos sempre postando coisas do conselho ou coisas do consulado ou coisas de interesse então temos hoje nós temos esse canal de comunicação e temos nosso website que é ccru.org.uk então nós estamos trabalhando a comunicação ata de reunião vai estar no site e no consulado é requerimento para isso passa um e-mail tem o nosso tem o nosso o nosso o nosso o nosso meio list também que nós vamos estar passando e-mail uma vez por mês tipo uma uma newsletter então hoje nós estamos desenvolvendo essa questão da comunicação eu assim eu falo que as pessoas não sabia mas quando as pessoas não sabem procura informação antes de criticar né não vai assim no achismo porque o nosso trabalho é voluntário e muitas vezes esses achismos porque eu ouvi falar e depois vem com a crítica destrutiva é muito desmotivante mas nós somos guerreiros a gente está aqui a gente está firme não vai desistir não e eu acho que a crítica ela tem que vir sempre voltada diretamente para o interessado né a gente não tem que estar falando nas nas panelinhas né por aí a gente tem a crítica fazer a crítica direto para quem está envolvido com aquele determinado assunto para que aquela pessoa possa né fazer lá o responder alguma coisa né eu acho que isso é importante né eu acho que a Jaciara já respondeu a última pergunta que eu tinha aqui para você Jaciara mas vamos eu vou reforçar isso aqui bom eu acho que é uma pergunta um pouco saia justa né mas vamos lá Ângela como você vê o conselho hoje comparado com as outras gestões anteriores qual é a tua opinião como conselheira como né fazendo parte lá como conselheira da mesa de política né eu sei que você é uma pessoa muito política e com certeza vai saber responder isso de maneira muito política como é que você vê a atuação dessa gestão agora com relação às demais gestões então na verdade eu conheci o conselho na gestão de 2015 se eu não me engano 2016 né justamente numa numa reunião na qual eu estava presente no consulado e devido a algumas divergências naquele momento ali o conselho foi destituído no ano a seguir eu tomei conhecimento do então assim dessa gestão eu não poderia não poderia comentar depois a seguir quando eu tomei conhecimento que foi da última gestão já tinha já tinha acontecido a eleição e as pessoas já já estavam lá e nós já estávamos sendo chamados para saber o que é realmente o conselho tá então assim os outros mandatos as outras gestões tiveram tempos diferentes tiveram conselheiros diferentes e tiveram digamos que talvez um apoio do consulado diferente digo assim talvez da pessoa não sei de quem estava lá no momento do embaixador ou do consul que seja tá então eu acho injusto eu comentar porque cada gestão teve o seu tempo e a sua maneira de trabalhar falando da nossa é assim eu acho que nós fomos muito afortunados nós temos um grupo de conselheiros muito bem entrosado muito bem preparados que estão fazendo um trabalho brilhante e bonito e o mais importante nós temos um apoio imenso do consulado e da embaixada eles estão nos apoiando imenso depois que a gente começou a fazer parte do conselho a gente tem um grupo de todos os conselheiros do mundo inteiro então é é muito gratificante você ouvir eles comentarem que vocês conselheiros de Londres vocês estão no céu vocês têm um apoio enorme dos órgãos brasileiros lá o que eles não têm no país deles né então por isso é que eu digo comparando com a nossa e com a deles foram tempos diferentes lugares diferentes conselheiros diferentes o que não deixa que eu vou citar aqui da última gestão que eu acho que foi aí que a comunidade começou a tomar conhecimento do que era o CCRU porque na última gestão foi feito um trabalho muito muito de trazer o CCRU para a comunidade então foi ali na última gestão que tudo começou e agora nós dessa gestão estamos dando sequência a esse trabalho tá eu não sei se eu respondi ou se eu pulei a cerca né não não ótimo vocês vocês tinham bastante projetos em andamento como nossos olhares você já falou um pouco no começo né Gilson feira de saúde empreendedorismo como que esses projetos caminham e vocês tem bom existe hoje recursos financeiros vocês têm recursos financeiros hoje ou vocês estão começando nesse processo de angariamento de recursos financeiros Ângela com com a possibilidade com a possibilidade com a abertura da conta bancária isso se tornou praticamente 50% do trabalho feito né então nós temos os projetos tínhamos muitas coisas programadas agora para o primeiro semestre o que está tudo pospondo a gente vai começar a trabalhar a partir do segundo semestre nós temos o projeto em andamento nossos olhares os nossos olhares é um trabalho com jovens que tem um custo de filmagem que tem um custo de transporte com esses jovens tá ele está ele está congelado agora vamos começar a fazer a partir do segundo semestre nós temos a feira de saúde nós temos a feira de empreendedorismo na embaixada e temos e tudo isso nós precisamos realmente de verba mas para que você precisa de dinheiro a gente precisa de dinheiro para o evento em si para a divulgação para um banner para um panfleto ou se a gente vamos supor queremos fazer uma socialização com a comunidade para os quitutos a canapés as pessoas podem as empresas podem trabalhar com a gente com material ou com dinheiro né lembrando que o dinheiro não vai para a conta bancária particular de ninguém vai para a conta bancária do CCRU e nós temos autoridade para também fornecer recibo uma coisa muito interessante que estava programado para acontecer que já aconteceu uma vez é um programa que nós temos junto com o embaixador para aproximar a comunidade das prefeituras locais que nem a prefeitura de South Lombard que é onde tem muito português e brasileiro a prefeitura como é que é o nome daquela área onde tem mais brasileiros Gessiara? ali é o Boros de Brent é o Wisen Green para aquele lado lá isso então esses esses Boros nós já nós tínhamos duas reuniões marcadas com o prefeito local para ver a necessidade da comunidade brasileira e trabalhar principalmente na questão cultural e de saúde qual que é a vantagem disso? eles têm eles têm verbas para isso eles têm eles têm brands para isso que nós podemos trabalhar junto com eles em benefício da comunidade brasileira a nossa nós teríamos uma reunião no dia 5 dia 5 não dia 6 que era eu embaixador e mais a prefeitura de South Lombard e por motivos óbvios foi cancelada mas isso vai aproximar mais a comunidade brasileira da comunidade britânica assim digamos claro outro fator importante nós embora nós queremos ajudar nós temos também muita dificuldade para ajudar pessoas que têm a situação migratória irregular porque nós não temos autoridade de contrariar as leis locais então nós temos que utilizar determinadas ONGs ou programas que já existem e que nós estamos trabalhando na divulgação e um grande parceiro para esse trabalho é a Casa Brasil nós temos na área de saúde uma parceria que nós estamos formando agora que é uma ONG que chama Metro que trabalha na prevenção e tratamento de HIV porque infelizmente no último ano teve um crescimento de contaminação por HIV na comunidade brasileira e na comunidade digamos britânica teve uma diminuição aí entra aquela questão mas a pessoa que está em situação irregular ela tem direito ao tratamento ou não tem ela tem direito à prevenção ou não tem tem só que nós temos caminhos para fazer isso nós não podemos querer eu não consigo bucar lá no passaporte para fazer o meu passaporte no consulado nós não podemos pular etapas nós não podemos ultrapassar critérios nós temos que trabalhar obedecendo a lei local mas também lógico entendendo a situação de cada um eu vou deixar um convite aqui Gilson para a cada 15 dias nós fazermos uma live e a cada 15 dias a gente traz um conselheiro de uma mesa específica para falar porque aí você começou a entrar na questão da saúde a gente pode trazer também aí a Flávia né no próximo a questão da saúde é muito importante a gente tem que ser mais específico então assim nós estamos já com o nosso tempo quase que esgotado eu só gostaria de lembrar a audiência o pessoal que amanhã nós vamos ter uma live com a Vitória Nabas e a Fátima Lessa da Casa do Brasil e do Retorno Voluntário é muito importante que quem puder assistir a live e repassar ela convidar outras pessoas porque tem muitas pessoas em situação né vulnerável aqui e precisam do serviço do retorno voluntário mas não sabe se enquadra dentro do perfil que pode usufruir do serviço então eu convido vocês Gilson Jaciara a disseminar a ideia dessa live para amanhã e eu quero deixar o convite para você Gilson para que a gente volte daqui 15 dias fazendo uma nova live do CCRU falando com a Flávia convidando a Flávia também né se for possível para vocês só um outro detalhe nós temos amanhã a live com a Vitória e com a Fátima na quinta-feira nós voltamos com a Maria Antônia de Carli falando sobre políticas comparativas né e com a Juliana Alvanês Jaciara nos ajude a divulgar né porque nós estamos com a política né e nós vamos estar tendo também a Juliana Alvanês falando sobre empreendedorismo né em tempos de coronavírus de reclusão e quarentena na sexta-feira nós teremos a nossa querida Juliana Luciana Oliveira que acabou de entrar aqui agora Oi Luciana tudo bem e a Marciela Azevedo a Luciana vai estar falando sobre os benefícios principalmente os benefícios né que o governo está disponibilizando agora para o coronavírus para né para as pequenas empresas os autônomos enfim a Luciana vai estar trazendo muita informação para nós muitas informações na sexta-feira e a Marciela Azevedo vai estar falando sobre o homeschooling né vai estar falando para os pais os pais que vão estar precisando buscar o benefício como é que esses pais podem ajudar os filhos em casa porque agora a gente tem além de toda a responsabilidade que a gente já tinha também a responsabilidade de com a educação de casa né como homeschooling então eu quero agradecer Jaciara Teotone muitíssimo obrigada só posso falar uma coisinha por favor tá eu mas a Luciana estamos desenvolvendo em um trabalho junto com umas advogadas e doutoras de Bruxelas sobre a convenção de AIA depois no futuro se você puder fazer uma live eu tenho certeza que a gente poderia convidá-las e fazemos aqui um bate-papo que é um assunto também aí que está em alta e é uma situação gravíssima né e assim eu acho que seria também de uma utilidade muito grande para a nossa comunidade que aqui a gente tem várias brasileiras casadas com estrangeiros né vamos organizar essa live aí depois do programa a gente organiza ela e voltamos a falar sobre ela num futuro próximo nós já demos uma pequena pincelada numa matéria que está na Brasil na mão a respeito dessa questão que ficou depois para a gente fazer um projeto mesmo a respeito do retorno voluntário marcação de passagem universal credit nós temos também Angela um vídeo no nosso facebook foi um bate-papo com a Luciana e com a Vitória Nabas então seria também importante para as pessoas estarem estarem olhando antes de ver a live né específica para que aí pode surgir perguntas claro com certeza no processo então assim acredito no caminho certo Angela estamos levando informação para quem precisa eu agradeço muito o convite agradeço em nome dos outros conselheiros e estou super looking forward para o próximo encontro muito obrigado muito obrigada muito obrigada Jaciara e nos vemos breve de novo uma boa tarde para vocês boa tarde obrigado beijo para todo mundo tchau obrigado a todos